A Lei 14.133, ela foi sancionada no dia 1º de abril de 2021. Ela entrou em vigor imediatamente, ela alcança todos os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, da União dos Estrados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas ela revogará as leis atuais de licitações, a Lei 8.666, a Lei 10.520, a Lei 12.462, em dois anos. Nesse período de dois anos, os órgãos e entidades da administração pública brasileira, eles poderão escolher licitar e contratar pelas leis antigas ou licitar e contratar pelo novo marco legal. Somente ficando de fora as sociedades de economia mistas e empresas públicas que aplicarão então a Lei das Estatais nos seus procedimentos licitatórios. As entidades e órgãos de administração pública já podem aplicar de imediato a nova lei e podem aplicar em concomitância à antiga Lei 8.666, de 1993. Então o mesmo órgão pode fazer uma licitação aplicando a nova Lei de Licitações e pode fazer uma outra licitação para um outro objeto aplicando a Lei anterior, a Lei 8.666. O que não pode acontecer é a combinação de disposições da Lei Antiga com a Lei Nova para o mesmo procedimento licitatório. Os pequenos municípios, assim entendidos municípios com menos de 10 mil habitantes, eles terão um prazo maior de adaptação. Então terão um prazo de até seis anos para se adaptarem às prescrições da nova Lei de Licitações, para adaptarem o seu pessoal, para prepararem para aplicar a nova Lei. No entanto, se o município mesmo de pequeno porte entender, se sentir preparado para aplicá-la, já pode de imediato então aplicar a nova Lei de Licitações. Os objetivos da Lei 14.133, eles são muito parecidos com os objetivos das leis de licitações anteriores, ou seja, é promover o desenvolvimento nacional sustentável, é possibilitar a seleção de propostas mais vantajosas pela administração, é mitigar riscos de contratações com sobrepreço ou superfaturamento. Grosso modo, esses são os principais objetivos das leis que disciplinam as licitações. A nova Lei de Licitações, ela nasce a partir de uma necessidade de modernização do antigo marco de licitações e contratos, que afinal de contas, a Lei 8.6693, contava já com quase três décadas de existência jurídica. Então ao longo desse tempo, como é normal em qualquer marco normativo, foram identificados problemas na aplicação da norma e foram também incorporados à nova Lei experiências exitosas de outros diplomas. Um exemplo que se usa muito de incorporação de uma experiência que deu muito certo é a inversão das fases do procedimento licitatório, que era usado no pregão. O que que quer dizer isso? Quer dizer que como regra geral da nova Lei, primeiro, num procedimento licitatório, vai ser feita a análise das propostas. Então somente a melhor proposta vai ter os seus documentos de habilitação verificados. E caso a melhor proposta não tenha, não seja habilitada, não possa prosseguir no certame, aí sim se passa para a análise da segunda melhor proposta a ser analisada. Isso traz extrema economia de recursos humanos e de tempo de análise para as licitações. Então um dos nossos da nova Lei foi adentrar nas suas disposições essa experiência exitosa, foi adentrar, por exemplo, o contrato de eficiência, aquele contrato cujo pagamento é feito a partir da análise da eficiência do que aquele licitante conseguiu para a administração pública. As leis anteriores foram feitas, foram elaboradas numa época analógica, numa época que as licitações ocorriam preponderantemente de forma presencial. Nós observamos nos últimos 30 anos, pelo menos, uma intensa evolução da tecnologia. E nesse contexto procurou-se a incorporação dessas novas tecnologias às contratações públicas. E aí eu destaco o Portal Nacional de Contratações Públicas. A ideia foi aproveitar essa experiência do governo federal e levá-la para todos os entes da federação, exemplo de estados, exemplo dos municípios, sobretudo os pequenos, procurando ou disponibilizando a eles também um local na internet, um grande portal de contratações na internet, para a divulgação de todas as suas contratações públicas. E não só isso, também disponibilizando nesse portal outras funcionalidades. Há exemplo de um registro cadastral unificado de todas as empresas do país que tiverem interesse em participar de licitações. Há exemplo de consulta a preços das licitações. Há exemplo da própria possibilidade de realização eletrônica da licitação no âmbito desse portal. O candidato à licitação, a empresa que esteja sediada no Amapá, ela não precisa mais ficar entrando no portal do órgão, tendo dificuldade. Ela, pelo portal nacional de contratações públicas, ela sabe todas as licitações que vão ocorrer durante o ano. Ela tem ciência do plano estratégico de cada órgão, do plano de contratações anuais. Então, se ela sabe que determinado órgão pretende comprar determinada quantidade de insumos, de produtos naquele ano, ela já pode se preparar para vender. Isso possibilita o controle social também. Vai ter funcionalidade no PNCP, no portal nacional de contratações públicas, que permite qualquer cidadão acompanhar a execução de uma obra pública. Inclusive, por meio de vídeos do desenrolar da obra, do andamento, de se a obra está parada, se ela não está. Vai ter funcionalidade que permite ao cidadão fazer perguntas, encaminhar mensagens. Enfim, é uma peça importantíssima de planejamento, de controle social e de transparência pública. Além dos objetivos que estão escritos lá na lei, no debate feito aqui no Congresso, alguns outros objetivos foram destacados. O primeiro deles seria a contribuição ou incentivo à melhoria da governança das contratações. O segundo objetivo seria a contribuição da nova lei para a profissionalização dos recursos humanos que trabalham com as licitações e contratos nos órgãos. O terceiro objetivo seria fortalecer o planejamento das contratações públicas. E aí eu falo planejamento só não apenas na ótica de cada licitação, de cada contrato. Falo planejamento do próprio sistema de contratações públicas de cada órgão, de cada entidade, em termos de estrutura, em termos de processos, em termos de pessoal. Falo de planejamento das contratações que cada órgão realiza ao longo de cada ano. E aí a lei traz a figura do plano anual de contratações. E logicamente falo do planejamento também de cada licitação, de cada contrato. E aí houve uma preocupação do legislador muito forte de fortalecer o que nós chamamos de fase preparatória, ou fase interna de cada licitação. E aí tem a figura do estudo técnico preliminar. Antes as contratações não tinham regras de planejamento. Então quando você não tem regras de planejamento, cria-se um ambiente muito sujeito a fraude, muito sujeito a falhas na licitação. Hoje, com a nova disposição da nova regra, todas as licitações têm que estar de acordo com o plano de contratações anuais. Então somente em situações excepcionais é que vai ter uma contratação que não foi prevista para aquele ano. Mesmo porque a maioria das compras públicas se repetem anos após ano. As despesas de custeio, a despesa para manter o órgão, de limpeza, de material de expediente, que configura mais ou menos 70% das despesas dos órgãos, elas vão se repetindo. Então não há sentido de o órgão ou entidade não saber o que ele vai contratar, o que ele vai comprar naquele ano. Então essa nova lei traz um dever de planejamento por parte do gestor, através desse instrumento básico que é o plano de contratações anuais. Esse plano tem que estar de acordo com as leis orçamentárias, ou seja, tem que estar de acordo com o que o órgão ou entidade possa gastar e que tenha disponibilidade de gastar. E tem que estar também de acordo com as necessidades, alinhados às necessidades e aos objetivos institucionais do órgão. Então não tem como a gente pensar hoje qualquer contratação, seja de bens, de compra de bens ou de serviços, sem imaginar o planejamento estratégico do órgão e os alinhamentos com os objetivos institucionais do órgão. Quando pensado o novo marco legal, a constatação inicial foi que a administração tem suas contratações que são rotineiras, que são aquelas contratações de fácil planejamento, por exemplo, de contratação de combustível, de material de escritório, daquelas coisas que são necessárias para o funcionamento do dia a dia de cada repartição brasileira. E essas contratações existem vários instrumentos à disposição dos gestores para que sejam feitas. Então, por exemplo, desde dispensas de licitações, em que houve aumento desses valores para a contratação direta sem a necessidade de realização de licitação. Depois nós temos, por exemplo, a figura dos registros de preço e a possibilidade de os órgãos e entidades, à medida que tiverem as suas necessidades, irem aderindo a atas de registros de preço de outros órgãos, de outras entidades. E depois nós temos a possibilidade de realização de licitação. Mas essas licitações rotineiras da administração, o legislador tomou cuidado de incentivar, por exemplo, a adoção de editais padronizados, a incorporação, o desenvolvimento do catálogo eletrônico de padronização, enfim, uma série de mecanismos que servem, que são importantes para agilizar a realização de cada licitação, para reduzir o que nós chamamos de custos de transação, para ter licitações mais rápidas e com resultados mais favoráveis para a administração pública. E por outro lado, nós temos aquelas contratações que não são rotineiras, que não são usuais, por exemplo, a construção de um novo prédio. E aí, nessas contratações que não são usuais, sobretudo nessas, houve a preocupação com fortalecer a fase preparatória dessas licitações. E aí eu destacaria, por exemplo, a figura do estudo técnico preliminar, que é o instrumento que a administração deve desenvolver para identificar a melhor solução para que consiga satisfazer as suas necessidades por meio da licitação e do posterior contrato. Então, esse é o objetivo básico tradicional da licitação. É promover a igualdade de oportunidades para quem queira contratar com a administração e oferecer para a administração a oportunidade de selecionar a melhor proposta por meio da máxima competitividade entre os licitantes. Mas aí a gente vem, então, com a nova lei de licitação, dizendo que o Estado tem outros objetivos, além dos econômicos. Ele tem um objetivo regulador da sociedade. E aí a gente não pode esquecer que as compras públicas, elas representam cerca de 10% do PIB. Então, as compras públicas, elas são um pilar essencial de políticas públicas. E o Estado pode induzir determinadas realidades na sociedade a partir das contratações públicas. E a nova lei deixa isso muito claro. Então, ela estabelece requisitos de sustentabilidade ecológica. Ela estabelece requisitos de desempate para empresas que tiveram mulheres vítimas de violência doméstica, empresas que estiverem contratadas egressos do sistema prisional. Vão ser critérios que podem ser levados em consideração, que o órgão pode colocar como critério de desempate ou até como requisito para a contratação. Então, com isso, o legislador falou o quê? A gente quer objetivos, ademais do objetivo econômico, a gente quer também ser um indutor de desenvolvimento social do país. Então, tem todas as margens de preferência para micro e pequena empresa. Tem licitações que vão ser restritas a pequenas empresas, que são, sabidamente, as que mais geram emprego, mais geram oportunidade de trabalho. Nesse sentido, o menor preço nem sempre é o que vai atender o melhor interesse público. E, com isso, então, a gente vê que um determinado instrumento que tem um impacto de 10% sobre o PIB nacional, ele tem muito poder de também promover uma transformação da realidade social. Na tramitação da matéria aqui na casa, houve certo consenso de que não bastava a elaboração de uma nova lei, seja ela boa ou seja ela ruim. Porque, afinal de contas, quem executa as leis são as pessoas. E houve uma preocupação muito forte aqui na casa de contribuir para a profissionalização dos recursos humanos que trabalham com licitações de contratos. Então, a questão da profissionalização das licitações é um ponto muito importante para evitar contratações ineficientes, ineficazes, que causam prejuízo para o Estado e o prejuízo é real. E também possibilita um aumento da transparência, na medida que eu tenho pessoas geridas por competências específicas para cada área e não misturando competências que possam realmente facilitar desvios, fraudes e tudo mais. E aí o legislador abriga a alta administração pública a fazer uma gestão por competências, colocando pessoas habilitadas, preparadas para atuar em licitações públicas. Preferencialmente servidores concursados, pertencentes aos quadros permanentes da administração. Preferencialmente. Porque aquele que vai conduzir a licitação, que é o agente de contratação ou pregoeiro, ele tem que ser necessariamente um servidor concursado. E esse ponto, então, é um ponto que preocupa bastante em relação a pequenos municípios. Que a gente sabe que tem a Assembleia Legislativa, a Prefeitura, que ela tem um servidor com formação em enfermagem, que cuida da licitação, cuida do controle, cuida de todo o planejamento. Isso é muito complicado. A nova lei, então, ela quer mudar essa situação. Ela quer ser um instrumento indutor de mudança de realidade. E vai ser um desafio muito grande para a administração nos próximos anos. Porque relacionada à profissionalização das licitações, o legislador colocou um princípio que é o princípio da segregação de funções. É um princípio que já era de construção do Tribunal de Contas da União, já vinha sendo construído e agora ele se torna obrigatório. Que quer dizer o quê? Eu não posso colocar no procedimento licitatório um servidor para desenvolver atividades diferentes que causem conflitos de interesse. Então, o servidor que conduz a licitação não pode ser o mesmo servidor que controla a licitação. O servidor que participou da etapa interna de planejamento, que pediu determinada contratação, ele não pode ser o que conduz, porque ele não vai detectar falhas e fica mais sujeito a fraude, a direcionamento. Então, esse desafio vai ser crucial para testar a capacidade dos municípios de lidar com a situação, principalmente dos pequenos municípios que não têm estrutura de servidores concursados e não têm estrutura de servidores preparados para lidar com essa realidade. E aí a própria lei, o legislador trouxe o problema e ele também trouxe a solução, o que a gente tem que elogiar aqui, entender, é muito louvável, porque ele diz o seguinte, ele traz a possibilidade de pequenos municípios estabelecerem uma central única de compras, que significa o quê? Ao invés da prefeitura ter um setor de licitação, da secretaria de saúde ter outro setor, da secretaria de segurança ter outro setor de licitação, como isso acontece em geral na administração, então teria um único departamento de compras para o ente federativo todo. Então, com isso, ao invés de eu treinar, de eu fazer um concurso para, não sei, 100 agentes que vão atuar a licitação, eu faço um concurso e treino 15 agentes. Fora que eu vou ganhar com economia de escala, porque essa mesma central, quando ela vai comprar papel de impressão para todos os órgãos, ela vai ganhar na quantidade, ela vai conseguir preços melhores no mercado por causa da quantidade. Historicamente, na administração, a gente tende a associar o controle a órgãos de controle, quando na verdade o controle é muito mais do que isso. O controle deve ser uma rotina no dia a dia da administração. Então, eu diria que a primeira grande inovação da lei de licitações nova foi no sentido de estabelecer o que chamamos de linhas de defesa, ou linhas de controle, também pode ser, envolvendo como primeira linha do controle os próprios agentes públicos, as próprias autoridades dos órgãos e entidades que conduzem as licitações. Num segundo momento, como segunda linha responsável por esse controle, também a nova lei coloca, inclui, as unidades de assessoramento jurídico dos órgãos e das entidades e também as próprias unidades de controle interno desses mesmos órgãos e entidades. E aí, por último, aí sim a lei fala do órgão central de controle interno e também dos tribunais de contas. Então, eu diria que a grande inovação da lei foi pensar o controle, não como um órgão, mas como um processo, como uma etapa inerente a todo o processo administrativo. Foi muito falado que os tribunais de contas trabalham com diversos órgãos e entidades e mais do que ninguém conhecem as dificuldades desses órgãos e entidades no que tange às competências, aos conhecimentos dos seus agentes públicos. E, nesse sentido, o novo marco legal incluiu uma disposição sugerindo que as escolas de contas e os tribunais de contas promovam capacitações dos agentes públicos vinculados aos órgãos e entidades que lhes são jurisdicionados. E, por último, é importante que a lei traz dois conceitos decisivos no que tange à atuação do controle. É a diferenciação entre impropriedade, simples impropriedade e irregularidade. E o que a lei fala? A lei fala que os órgãos de controle como um todo, ao identificarem simples impropriedade, devem promover o saneamento dessas impropriedades, devem implementar controles preventivos para que essas impropriedades não aconteçam de novo, devem, na medida do possível, promover a capacitação dos seus agentes públicos. Mas, não necessariamente punir esses agentes públicos no caso de simples impropriedade. Quando existe, aí sim, irregularidade, que a lei diz que é quando ocorre dano ao erário, aí o legislador diz, nessa hipótese, além de fazer, de adotar todas essas medidas saneadoras, essas medidas com viés preventivo, aí sim, os órgãos de controle devem promover a apuração e, se for o caso, responsabilização dos agentes públicos responsáveis por eventual dano ao erário. Quanto ao controle, a nova lei de licitações, ela faz uma mudança de foco. O foco tradicional do controle é o seu controle repressivo. Ou seja, a administração pública atua, ocorrem problemas nessa atuação, ocorrem desvios. Depois que eles ocorrem, então, o controle age repressivamente, né? Ele age repreendendo os servidores, remediando depois que o mal está feito, né? Então, o legislador colocou, desviou esse foco e colocou um foco para o controle preventivo. O que se espera da nova lei de licitações é que realmente alcance o objetivo a que se propôs, que é incrementar a eficiência nas licitações públicas, ser um instrumento indutor de mudanças positivas para a sociedade, incrementar o controle social e aumentar o bem-estar da população que é destinatária final do produto das contratações públicas.